Então minha gente, falando pra vocês que minha mãe teve sete fios, sete fios, porque na época eu não tinha televisão Aí só tem quatro vivos, quatro fios vivos, eu peguei e falei pra mãe Mãe, pois as outras meninas, que eram três meninas, rapaz, me tinha falecido de desgosto do nome Minha gente, como é que pode se não deixar de botar uns nomes tão esquisitos nos fios Eu sei que eu tenho sangue nordestina, mas meus traços são europeus, sabe? Minha mãe teve sete, morreu, morreu três de desgosto do nome Red Nilda, França e Nilda, Jardim Nilda e tem a Lúcia e Nilda viva pra contar a história Olha que presepada Mãe, se atualiza Vai pegar uma bríbia Hum A rec sea de uma... Com a bríbia A gente E precisa A quando A gente A gente I A gente A gente A gente A B A A gente A